Inimigos geralmente são feitos pra você enfrentá-los, ter um certo desafio, mas que obviamente o chefão, por ele ser um monstro mais especial, ele tem que ser mais difícil, ou mais chato, mais perturbador, whatever. Mas acontece que alguns joguinhos, alguns inimigos, eles acabam sendo bem mais chatos ou até mais difíceis que o próprio chefe, deixando você ali frustrado, porque geralmente inimigos existem variantes, ou existem inimigos iguais, mais que um, diferente de chefes na sua maioria, e quando eles tendem a ser chatos, velho, parece que o negócio duplica ou triplica, porque realmente perturba pra caramba. E hoje nós iremos falar disso aqui, de inimigos que são ou difíceis, mais difíceis que chefes, ou que simplesmente pertubam de uma forma absurda, que enche o seu saco, e você odeia esse inimigo pro resto da sua vida inteira, mano. Vamos falar desses queridinhos aqui, não tão queridinhos, né? Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, vem com nós. Warhammer Ramtide é um jogo, a grosso modo falando, estilo Left 4 Dead 2, só que aqui você tem coisas mais medievais, ele é mais medieval, você tem personagens ali de classes diferentes, onde você tem que cumprir missões, objetivos, e tem hordas gigantes de inimigos. E quando eu falo de hordas gigantes de inimigos, são hordas gigantes mesmo, velho, é muito inimigo nesse jogo. E ele tem que ser um jogo bem hardcore, ainda mais dependendo das dificuldades que você joga, o que fica insuportável. E é obviamente, né, o que é o brilho da desgrama nesse jogo, são os inimigos mais especiais, né? Que você tem os inimigos que vêm em horda, e tem os inimigos que aparecem esporadicamente no jogo. Alguns deles sendo, tipo, monstros gigantes, bem tanques, outros sendo menorezinhos, só que enchendo o saco da mesma forma. E um desses, cara, um desses que perturba o jogador, é o Packmaster. Isso porque ele é um inimigo que às vezes aparece do nada, você não vê, e ele puxa o jogador. Ou seja, ele pega, usa uma ferramenta que te pega o jogador pelo pescoço, e ele te isola dos jogadores. Ou seja, dependendo da situação, às vezes tá vindo hordas de inimigos, ele vai lá e te isola. E você precisa de alguém da sua equipe pra ir lá te ajudar, te soltar dele. Senão você vai ficar preso ali, com o negócio no pescoço, e vai vir inimigos em cima de você, e você não pode fazer nada. É costume, né, você vai apertando os botões pra ver se você se solta, mas não dá pra se soltar dele. A não ser que algum amigo te ajude. E isso acaba sendo muito, atrapalhando muito, porque às vezes você tá em hordas, e o seu amigo tá lá derrotando as hordas. E se ele for passar pra te salvar, ele vai ter que passar por dentro de hordas ali. E pode ser o suficiente pra acabar com a vida do seu amigo. E aí, acaba que quando ele tá te puxando, alguém vai te salvar, e alguém acaba falecendo pra ir te salvar. É um caos isso aqui, já aconteceu comigo em fases, que era bem estreita a fase, e ele me puxou. E eu voltei, tipo, quase pro início ali do trecho da fase, e foram tentar me salvar. Foi caindo um amigo atrás do outro, e a gente falhou na missão. É muito tosco, cara, esse inimigo. E às vezes era até irônico. Temos os Cliff Racers de Elder Scrolls Morrowind. Pensa num jogo que você não tem muita ferramenta pra derrotar inimigos voadores, né? E aqui a gente tem, tipo, uns pterodactos desgramado, que ficam te atacando. Então, eles te veem, e eles já entram no modo full agressivo pra ir pra cima de você, e ficam te dando dano de cima. E você vai tentando acertar esses bichinhos olhando pra cima, cara. Às vezes junta três, quatro, e demora, porque você fica batendo, às vezes você não acerta. Às vezes você acerta, mas o dano é pouco. Mesmo você um pouco ocupado, eles demoram um pouco a falecer. E eles são insuportáveis, cara. Porque ele é comum em cima de você, você fica andando. Não adianta, você vai ficar tomando dano deles aí, eles vão ficar te perturbando. Você vai ficar batendo pra cima, batendo pra cima, errando. Eles desviando, não acertando, te dando mais dano. E demorando a falecer, cara. Esses bichos eram tão insuportáveis no jogo, que a Bethesda criou uma lore. Que depois de Morrowind, né, um personagem que tem lá em Morrowind. Ele exterminou todos os Creephy Racers da terra ali de Morrowind. Ou seja, a Bethesda decidiu exterminar, colocar em extinção os bichinhos mesmo. Muito provavelmente porque eles eram muito chatos. E aí falou, pronto. Exterminou, não aparece mais em nenhum jogo essa desgrama. Porque todo mundo reclamava. Era bem chato de derrotar esses bichinhos. Mas sei lá, né. Pode voltar em algum jogo, eles podem inventar alguma coisa e voltar. Regenerators de Resident Evil 4. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu, um jovem gafanhoto, jogando Resident Evil 4. Com aquela mira medonha do jogo, na versão que eu joguei. E aparecer aquele ser, aquela criatura, com os olhos vermelhinhos brilhantes. E que por mais que eu sentava a bala neles, eles não faleciam. É, Regenerator. Como diz o próprio nome, né. Eles tem alta regeneração. Então você desperdiça uma quantidade infinita de balas. Ainda mais dependendo da arma que você tá usando no jogo. Pra derrotar essas pragas. Literalmente, né. Elas pragas. E esse bicho, ele era muito assustador. O design dele dava muito medo ali na época que a gente jogou. E cara, o bicho era extremamente resistente. Óbvio que você existe mecânicas de derrotá-lo. Dá pra derrotar. Mas demora muito. É muito gasto de recurso. Ainda mais a primeira vez que você tá jogando. O que deixa extremamente mais difícil. E tem, às vezes, umas surpresas que você tomava quando esse bicho aparecia. Que, cara, não passava nem Wi-Fi no negócio. Era tenso. O Regenerator, ele acaba sendo um inimigo que, muitas vezes, o ideal é você fugir. O problema é você saber o caminho, né. Na primeira vez que você tá jogando e aí você fica perdido e com o Regenerator atrás de você. Não é muito divertido. Cá, entre nós, né. E muitas vezes você acha que derrotou e do nada, pan, o bicho tava vivo, cara. Era realmente muito difícil. E, às vezes, bem mais difícil que alguns chefes do jogo colocado em forma de inimigo normal. Geralmente, os chefes do Resident Evil se regeneram, têm uma vida muito longa. E o Regenerator, de longe, ele era bem punk por causa disso. Era tenso demais, cara. É. Dava medinho. Um inimigo que aqui não é tão chato, mas ele é bem mais difícil que muitos chefes de próprio Dark Souls, é a Hydra. Essa belíssima criatura, muitas vezes chamada de Miniboyz, mas que, tecnicamente, em Dark Souls não existe Miniboyz, né. Ou é Boyz com aquela barra, ou é um inimigo extremamente difícil, como o Ravel, por exemplo. E aqui a gente tinha a Hydra, que poderia perfeitamente entrar na categoria de um chefe pela dificuldade. Só que ele é um inimigo e tem movimentos mais simples que um chefe talvez teria. E a dificuldade maior da Hydra, por ela ser difícil, é a área que você luta com ela, porque geralmente ela tá naqueles lagos, né. E quando você luta com elas, se você, às vezes, se gananciar um pouco e um pouco pra frente, pode ser o suficiente pra você se afogar, afundar na água ali, porque tem tipo um buraco e do nada você cai. E é meio difícil ver o limite desse local. Então, do nada, às vezes, você cai e falece. E a Hydra, ela tem uns ataques bem chatos, porque conforme você vai destruindo as cabeças dela, né, vai ficando mais difícil de acertar as restantes. E elas batem em lugares meio específicos do cenário. Você precisa correr até lá, às vezes não dá tempo. Então, é realmente um mini-chefe mais difícil, ou inimigo mais difícil de Dark Souls por inteiro. Talvez dos 3 Souls, esse aqui seja um dos piores, junto com o The Pusher do 2, talvez. É bem chatinho isso aqui. Agora pensa, talvez o inimigo mais chato da história dos jogos. E ele é só uma mãozinha. E eu estou falando, precisamente, dos Wall Masters de Legend of Zelda. São inimigos que aparecem em Dungeons e são justamente uma mãozinha. E aparece uma sombrinha ali quando elas vão te pegar. E são presentes em vários títulos do Zelda. E o porquê que essa desgrama é tão insuportável? Pelo motivo de que você perde muito tempo com esse inimigo, pelo fato de que ele te arrasta. Então, quando ele te pegar, ele vai te arrastar. E na maioria dos jogos de Zelda, ele vai te puxar pra de volta do início da dungeon, cara. Tem coisa mais frustrante que isso. Justamente porque Zelda tem umas dungeons muito elaboradas. Então, às vezes, demora a passar. E você tem que voltar do início. Ele te puxar tudo de novo pro início. Cara, é frustrante. Dá vontade de desligar o videogame. E parar de jogar quando você é pego pelo infortúnio dessa desgrama dessa mão. Então, talvez, é um dos inimigos mais insuportáveis de Legend of Zelda. Acho que sim, porque você perde muito tempo com isso aqui, cara. Ele te puxa e você só volta pro início, só chora, mané. É, chateado demais com esse inimigo. E frustrante demais. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Beijo no popô. É nóis. E fui!